Olha isso! Olha isso! Onde pode estar coberto? Eu tô com esse casaco. Eu tô com outro casaco de lã por baixo, que é grosso. Ai, ai! O verão de Curitiba foi tão gostoso que esse casaco grosso aqui eu ia desfazer dele, que eu tava até esquecendo o quão tão frio é em Curitiba. Ainda bem que eu não desfiz. Eu tava com um casaco de lã. Olha, um casaco de lã grosso. Eu dormi com ele. Eu levantei com dor no peito. Aí eu coloquei esse outro aqui por cima, que também é grosso. Pensa no frio que tá em Curitiba. Tá muito gelado em Curitiba. E tô aqui hoje, ó. Em plena semana, debaixo da coberta. Aproveitar pra trabalhar um pouco em casa, online, né? Na lojinha online. E eu só não fui trabalhar hoje, não marquei nada pra fazer hoje. Porque... Era pra eu vir um fornecedor me trazer uns produtos que eu vendo físico. Uns produtos físicos pra vender. E... Ele adoeceu e não pôde vir. Mas eu tô aqui. Aproveitando, né? A gente tem que dar graças a Deus em tudo. Não é todo mundo que tá com esse privilégio de... Em meio ao frio, tá aqui, né? Podendo tomar algo quentinho, debaixo da coberta. Mas eu confesso. Tá tão frio que eu fui tomar uma água da torneira. Parecia que eu arranquei ela do congelador pra tomar. Que chegou de doer até o peito. Aí... Tô com meia grossa, calça grossa, duas brusas de frio. De touca. E é forrada, touca. Ela é forrada. Não, se eu tirar isso daqui, eu começo a tremer. Por isso que eu tô... Joguei aqui por cima. E tô com duas cobertas. Dessas... Essas peludinhas, quentinhas. E assim mesmo, ainda tô com frio. O ar tá... O ar tá gelado. Vai morar em Curitiba? Vai sair em Curitiba? Se proteja. Quantas pessoas vêm pra Curitiba... E não se cuida? Se você for sair lá... Se você for andar lá fora... Quantas pessoas doecendo? Eu mesma, às vezes, eu começo a espirrar por... Por bobeira. Porque eu tomei uma água. Porque eu não coloquei uma brusa a mais. O porquê... Tipo... Eu protegi mais a parte de baixo e não a parte de cima. Ou mais a parte de cima e não a parte de baixo. Então, não quer adoecer em Curitiba. Tem que se cuidar. E uma das principais roupas pra andar em Curitiba. Pra quem vem de cidade... Quem vem de cidade pequena... As vezes as roupas de frio elas são bem conta... Né? Porque é algo que não sai muito, assim. Então, tipo... São baratos. As cobertas são mais baratas. Apesar que você encontra coberta barata em Curitiba... Roupas baratas em Curitiba. Porém... Eu acho que, às vezes, compensa... Dependendo da cidade... A pessoa vai vir pra Curitiba... Compensa... É... Comprar fora também. E... Muita meia. Acessório de pescoço. Que é aquele lenço comprido pra pescoço. Tanto homem como mulher. É... Cachecol. Que agora já vem touca, né? Tem toucas que ela já tem um cachecolzão, assim, né? Então... Resumindo. Algo de frio pro pescoço. Algo de frio pra cabeça. Luva é muito difícil a pessoa conseguir usar o dia inteiro. Mas é bom ter luva também. Meias bem quente. Um sapato... É... Como é que chama? Confortável. Fechado. Que combine com várias roupas pra você não ter que ficar trocando muito. E... Que seja quentinho também. Ou se sua pata não for, tem que ser meias bem quentinhas. E que, tipo assim, dê pra usar no frio. Mas que também proteja da chuva. Porque às vezes... Muitas vezes em Curitiba você pega muita chuva. Ou muita nebrinas forte. Então, acaba molhando o sapato. Então, não é agradável ficar... Pra quem estiver trabalhando, né? Ou passeando. Andar com o sapato molhado, né? Que nem já aconteceu muitas vezes comigo. Se possível, bota também. Hoje em dia existe bota tanto pra homem quanto pra mulher, né? Andar de mochila com garrafa de água. E muito importante, né? Às vezes você vem pra uma cidade fria. Você acha que não precisa tomar água. Como evita doenças tomar água? Porque é muito importante tomar água no frio também. Ainda que a gente não sinta sede. Já aconteceu assim de... Às vezes deu ter... Não só eu, mas eu já vi outras pessoas fazendo assim. Aquecer um pouco a água. Quebrar o gelo da água. Pra conseguir tomar. Então... Às vezes a pessoa não quer tomar água porque tá com muito frio. Dá uma quebradinha de gelo ali, né? Se tiver em casa, se não tiver em casa. Arruma uma garrafa assim. Que seja térmica. Aqueça, quebra o gelo assim. Coloca pra ela ficar numa temperatura normal assim. Não gelada, né? Que... Como eu falei. Às vezes você pega uma água da torneira. Do bebedouro. E... Parece que você tirou da... Do congelador. Aí a pessoa já tá com frio e não quer tomar. Então pra evitar ficar... Sem se hidratar, né? Que isso evita até doenças. Tipo... Do frio, né? É... Poder se hidratar. É... É... Como eu falei. Andar de mochila. Por quê? Porque às vezes vai tá chovendo. Então... É bom ter aquelas guarda-chuvas que são bons. Mas que dê pra colocar dentro da mochila. Aí coloca dentro da mochila. Água. Guarda-chuva. Ou uma brusa de frio a mais. Né? Ou um cachecol. A mais. Né? Pode ser também. Alguma coisa assim pra... Pra beliscar, pra comer. Pra quem vai ficar andando na rua, né? Porque no frio dá muita fome. Dá muita fome no frio. Então pra às vezes a pessoa não quer engordar. Então tipo... Coloca alguma coisa assim que dê pra comer todo momento. Mas que não engorde, né? E... Esses são os... São assim... Acessórios mais importantes assim. Pra tipo... Andar em Curitiba, sabe? Ou seja, andar preparado. Mas eu confesso que já teve momento de eu querer andar com coberta na mochila. Literalmente. Eu queria andar com coberta na mochila. Tipo... Já arrumei trabalho em Curitiba. Que tipo... No intervalo eu queria me cobrir as pernas. De tanto frio. Por mais agasalhada que tivesse. Mas assim... Andar em Curitiba com... Tipo... Já preparada com esse básico. Já é o suficiente. Já. E... Aqui... Em Curitiba... Se não tiver chovendo... Existe muitas coisas do... Tipo... Coisas gostosas pra fazer no inverno. E... Vai morar em Curitiba? Como eu já vi muitas pessoas virem morar em Curitiba. Sofrerem com o frio. E irem embora. Sofrerem com a atitude das pessoas. E irem embora. E... E não é bem assim as coisas. Você tem que saber sobreviver. Hoje... De eu mesmo. No começo. Eu já quis muitas vezes ir embora. Por N motivos. E não. Você só tem que saber. Andar com pessoas certas. Se possível. E não ande com ninguém. Né? Não deixe também de ser sociável. É... Dar valor ao teu pouco. Dar valor ao teu muito. Buscar... É... Buscar... Se entreter. Ou no estudo. Ou com leituras. Ou... É... Com conhecimentos. Que cidade grande sempre tem algo a mais pra você fazer. Como em Curitiba. Às vezes você encontra um festival de teatro. Então você... Tipo... São eventos gratuitos que tem. É... Tem muitas... Muitas feiras de inverno. Agora... Você encontra vários tipos de pessoas. É... É... Assim... Pra morar em Curitiba. Principalmente... Pessoas solteiras que vêm pra Curitiba. Às vezes vêm pra estudar. Ou só pra trabalhar. Ou vêm pra fazer os dois. E não sabem viver aqui. Já querem ir pra farra. Já querem... É... Se engano com várias... Várias amizades erradas. É... Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tava com uma chave de uma casa que eu aluguei. Ela parecia a chave de... De carro. E essa chave... E essa chave... Uma vez eu esqueci ela na pia do trabalho. Deixa eu tirar um pouco. Uma vez eu esqueci ela na pia do trabalho. Não são todas as pessoas que são assim. Por isso que você tem que saber viver. Você tem que saber ter propósito. Quando você vem... Sozinho pra uma cidade... Grande. Ou diferente da sua. E... Essa pessoa eu esquecia. E essa pessoa me tratava assim como se fosse... Como se eu fosse da família. Como se eu fosse... Me tratava assim com muito carinho. Com muita atenção. Minha amiga... Assim... Resumindo. Eu esqueci essa chave. E a pessoa falou pra mim... Oh... Você esqueceu a chave do teu carro. Porque realmente ela tinha um modelo... Da chave de um carro. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim... Não, não é. É a chave da... Da minha casa. Aí... A pessoa olhou e falou assim... Essa daqui... Essa não é a chave do teu carro? Você não tem carro? Aí eu falei... Não. Eu ando de ônibus. Aí... A pessoa olhou pra mim e falou... Ela se transformou na hora. Falou bem assim... Eu... Nunca tinha visto isso na minha vida. Me assustei. Porque a pessoa falou bem assim... Você não tem carro? Eu não quero mais falar com você então. É... 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 Falou... Vixe... Não quero mais amizade agora. Eu olhei assustada assim. Eu achei até que fosse brincadeira. Porque eu nunca tinha ouvido falar daquilo, né? Naquela... Nunca tinha visto aquele tipo de atitude. Aí a outra pessoa... Amigo... Amigo dessa pessoa falou assim... Nossa, que... Ah, você tava com amizade só por interesse? Que coisa feia. Aí ele... Virou assim... Eu quero pessoas que tenham carro, que tenham dinheiro. Que sejam melhores... É... Tipo... Financeiramente melhor que ele pra poder ter amizade. Eu fiquei assustadésimo. Quando eu percebi que era verdade que a pessoa tava falando. Que até então eu achei que era brincadeira. Então... Assim... Quando eu vim pra... Pra Curitiba... Eu passei por N situações. Uma outra situação... Por milhares. Milhares de situações assim que eu quis desistir mesmo. Que às vezes eu... Eu quis entrar em depressão. Que às vezes eu já cheguei de entrar em depressão. Por confiar nas pessoas. Por querer... É... Deixar de se apegar em Deus. E se apegar na... Depender... Querer depender do homem. Querer depender da... Da atenção das pessoas. Então... A gente não precisa viver dessa forma. O... O mais importante... É você se apegar com Deus. E eu não tô falando de religiosidade. E segundo... É... Por mais que a pessoa te faça mal... Nunca ter ódio dela. Seguir a tua vida. Seguir o teu propósito. É... Ter propósitos. Não deixar nada se abalar. Se você caiu... Levanta e prossiga. É... Não... Tipo... A palavra de Deus já fala, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então... Seja associável. Mas não dependa de ninguém. Dependa só de Deus. Levante agradecendo. Deite agradecendo. É... Não sabe... De algo peça pra Deus. Tá sem força em algo peça pra Deus. Porque você pode orar... Porque você pode orar... Falar com Deus em qualquer momento. Em qualquer situação. Então... Quando eu me despertei pra viver... É... Pra... Pra... Pra isso... Foi com... Quando eu consegui melhorar mais... A minha... Minha mentalidade. A minha... A minha pessoa. Porque até então eu sofria muito. Muito, muito, muito mesmo. Por... Atitudes assim. Às vezes que você não vê na tua cidade. Não vê com a... Com as pessoas que você já era acostumado. E você vê... Aí você vem pra uma cidade. E você... E não é aquela realidade que você... Imaginava. Ou que nem imaginava que... Que pode acontecer. Aí tem até uma outra situação. Que... Tô falando assim de algo bem antigo. Né? Mas já... É... Tipo... Se for parar pra contar tudo, né? Daí... Tipo... Eu vou até no outro dia. Mas assim... Teve uma situação... Que... Na minha cidade... Algo natural... 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 Hoje em dia não. Hoje em dia tipo... Já teve vizinha de... De eu fazer as coisas. E dividir assim... O que eu fiz. O que eu comprei. E foi uma... Coisas naturais assim. Foi uma... De forma natural. Mas... Ainda existem ainda pessoas que... Tipo... Que é da... De Curitiba mesmo. Curitibano. Tipo assim... Que se você comprar ou... Ou fizer algo e dividir. A pessoa pensou que você tá vendendo. Ou que você... Que é algo... É... Você tá dando porque que é algo... Alguma coisa de volta, né? É... Então acontece isso, né? Ou... Ou... Ou pensa que ela não tem... Ou ela pensa que você não é... Ou ela pensa que você acha que ela não tem capacidade de comprar ou fazer aquilo. Que foi assim... Eu... Eu... Toda cidade é pequena. Esse pessoal faz muito pão caseiro. E eu comprei dois pão caseiro. Aí tinha uma vizinha na frente. Que... Que eu falei... Ah, eu vou dividir. Porque era natural na minha cidade você fazer ou comprar algo gostoso. Que você goste. E você dividir com o vizinho. Mesmo se ele tem condições ou não tem. Assim... É como se fosse um carinho. Um carinho, uma amizade. Então... Tipo... Isso era natural pra mim na minha cidade. Aí eu peguei esse pão e dividi um com a minha sobrinha. Com a minha vizinha. No começo ela aceitou. Porque ela achou que eu tava vendendo. Daí ela falou assim... Quanto? Eu falei... Não, eu tô te dando. Não, mas eu tenho pão na minha casa. Daí eu falei... Não, mas eu tô te dando. Daí ela falou bem assim... Não, mas eu não tô passando fome. Eu tenho o que comer em casa. E aquilo ali... Tipo... Me derrubou na hora. Aí eu expliquei pra ela... Não... Aqui na minha... Aí ela só aceitou. Porque eu falei assim... Na minha cidade a gente tem o costume mesmo. De... De... Dividir algo que gosta com o vizinho. Não... Não falei que você tá passando fome. Eu sei que você tem. Eu só sei que foi uma situação tão chata. Mas que ela só aceitou porque eu tive que dar essa explicação pra ela. Mas ficou algo assim tão, 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 tão sem graça. Que não foi nem tão simples assim como eu contei agora. Foi algo mais, mais... Mais chato. Aí depois daquele dia nunca mais. Assim... Eu... Tipo assim... Eu fui aprendendo a lidar com pessoas diferentes que eu não era acostumada. E o que eu não sei ainda, eu peço pra Deus. Porque senão, às vezes, você tá longe da tua família. Ou você tá longe de pessoas que você já era acostumado. E você acaba se abalando ou adoecendo. Por N situações. Então... É... Se vai morar em outra cidade... Tenta estudar... Conhecer... Sobre o tipo de vida... Como é naquela cidade... Assim... E assim... Vim com uma mentalidade, entendeu? Não vai ser fácil. Mas eu vou conseguir... Eu tenho esse propósito. E eu vou até o fim... É... Assim... Tem que... É... Resumindo. Se apegar com Deus. Não desistir do teu propósito. Buscar coisas que te levantem. Que te tragam conhecimento. Que te tragam renda a mais. E mais um... Mais um detalhe também. Em Curitiba, existem muitos empregos. E às vezes, parece que não existe nada. Mas tem. Você só tem que saber... Como procurar. Aonde procurar. Ter certeza... Ter certeza... Aonde você vai trabalhar. Do que você quer trabalhar. É... Ter a humildade... De... Vamos supor... Por exemplo... É... É formado. Mas aquela renda ainda não é boa pra você e da tua formação. Ter a humildade de buscar coisas a mais... Mesmo que seja simples. E... E saber... Saber economizar... Sem perder... Sem perder... A... A... Tipo assim... Eu economizo. O máximo que eu posso. Mas... No começo eu não economizava. E no começo eu trabalhava demais, 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 demais mesmo. Às vezes dormia uma hora e meia, duas horas... Pra... O... Quantidade de... De hora que eu trabalhava. Aí... Eram trabalhos fixos, mas assim... Eu não sabia economizar. Porque eu deixava a depressão, a solidão. Não confiava... Acreditava em Deus, mas não confiava inteiramente em... Deixar Deus direcionar a minha vida. Dependia da atenção, dependia de... Querer a atenção das pessoas. Queria viver... Como que se chama? É... Eu esqueci a palavra agora, mas assim... Eu... Eu não sabia economizar. Hoje em dia eu... Se eu estou com desejo de comer algo... Eu vou comer... Eu vou comprar só na hora que eu estou com aquele desejo. Se eu posso comprar algo caro... Mas aquilo que é barato também... É praticamente a mesma coisa pra mim... Eu vou comprar o que é barato. Antes não. Eu comprava o que era caro... Pra não... Pra as pessoas verem que eu não estava passando fome. Só que eu ficava... Tipo... Eu ficava zerada. Sem nada. Sem nada. Às vezes... Ficava 15 dias sem nada. Dez dias sem nada. Porque quando eu pegava o meu dinheiro... Eu não sabia economizar. Eu morava aonde não valia a pena... Porque eu tinha... É... Ou medo... Ou... Achava que eu ia sentir mais só... Indo pra lugares um pouquinho mais afastados... Pra depender de ônibus. Então, assim... Eu... Eu... Acabei perdendo muito... Por não ter autocontrole... Financeiramente... Por... Por não buscar... Ter mais... Conhecer mais pessoas... Sem se apegar... Da forma que eu me apegava... Pra querer depender da atenção daquela pessoa... Daquelas pessoas... Eu trabalhava, 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 trabalhava... E, tipo... Eu... Não sabia economizar nem dentro de casa... E nem fora... Às vezes eu podia fazer algo em casa... Mesmo sem querer... Eu deixava a... A solidão tomar conta... Pra ir comer na rua... E era onde eu gastava absurdamente... Eu presenteava as pessoas com presentes caros... Sem propósito algum... Então, tipo assim... Quando eu vim... Eu me perdi muito... Na minha maneira de viver... E... Isso afetou muito o processo da minha vida em Curitiba... Hoje em dia ainda tenho uma vida simples... Mais uma cabeça... Uma mentalidade totalmente diferente... Tanto dentro de casa... É... Tanto que eu... Hoje em dia... Eu posso dizer que... Não todas as vezes... Mas algumas vezes... Já pude ajudar a minha família em alguma coisa... É... Não tenho... O... Aquilo que já era... Me ter conquistado... Materialmente... Financeiramente... Falando... Mas espiritualmente... Psicologicamente... É... Eu já... Eu já consigo viver melhor... E isso me traz... Uma vida melhor... Uma vida melhor... Mesmo na simplicidade... E tudo isso por... É... Parar... É... Pensar... Ouvir a Deus... Ouvir bons conselhos... E... E... Hoje em dia... Eu tenho... Ter um... Um propósito a mais... Algumas coisas que eu vivo hoje... Eu vou porque eu busquei o conhecimento... De pessoas... Que... Que... Que dão treinamento... Que dão ensinamento... Que dão conselhos... Porque você pode ouvir todos os conselhos... Aí você vai pegando aquilo... E encaixando na sua vida... O que vai te fazendo... Melhorar... Melhor ainda... Melhorar mais... Ainda me falta muito... Muito, muito mais... Né... Eu poderia ter... Ser... Eu poderia... Conseguir correr atrás de muitas outras coisas... Que não são impossíveis pra mim... Mas... Ainda me falta muito ainda... Atitudes, né... Atitudes... Que hoje em dia você nem precisa ter tanto conhecimento... Ou tanta renda pra... Pra buscar algo... Mas é assim... Vai morar em cidade... Vai morar em cidade grande... Tanto em Curitiba... Como em outro... Outro local... Tá solteiro... Ou... Tá começando a família agora... Tenha propósito... Tenha disciplina... Dentro de casa... Financeira... Tenha... Tenha amor à vida, né... Porque... Assim... Eu tinha todo... Quanto é tipo de amizade... Eu... Não usava muito o WhatsApp naquela época... Nem rede social... Mas... Assim... Era de segunda a segunda... Praticamente... Na rua, né... Do trabalho pra farra... De farra pro trabalho... De trabalho pra... Tipo... Nem... Quase não via casa... E assim... Quando você busca... Tanto se você estiver morando com a tua família... Ou se você estiver morando... É... Sozinho... Em outra... Outra cidade... Outro país... Vai chover... Vai chover... De... De... De oportunidades... Pra... Pra... Pra você se afundar... É isso dizer na verdade... Vai chover de oportunidade pra você se afundar... Pra você... Não ter uma vida melhor... Porque vida de farra não é vida melhor pra ninguém... Nem... Por mais que pareça... E nessa época que eu vivia de farra... Não me faltava... Assim... Pra... Viver de farra não me faltava nada... Não me faltava casa de amigos... Amigos... Não me faltava... Atenção de amigos... Quando eu decidi... Parar com as farra... Porque eu já era... Eu já era conhecedora da palavra... E Deus já tava me mostrando... Pra onde eu tava andando, né? Aí... Pro fundo do poço... E... Assim... Num estralar de dedo... Aquelas amizades foram desfazendo... Coisas foram acontecendo... Por eu não querer viver na farra mais... E... Tipo assim... É assim... Quando você acorda pra vida... Que você quer buscar algo... Melhor... É que você consegue enxergar... Aquele amor que estavam te dando... Aquele carinho... Aquela atenção... Aquele modo de viver... Você consegue enxergar... O que tava por detrás... Daquilo ali... Tipo assim... É uma... É uma capa bonita... E... E você consegue... Quando você decide viver melhor... E ser uma pessoa melhor... Tanto... Tanto espiritualmente... Como... Né? Familiar... Você consegue enxergar... O que tava por detrás... Daquela capa... E... Tipo assim... E eu vi... Muitas pessoas... Aí eu fui aprendendo... Fui aprendendo... E fui voltando... A viver aquilo que eu já sabia... Viver... Pra hoje em dia... Eu me sentir melhor... Hoje em dia... Eu já tenho propósito... Já... Consigo guardar o meu pouquinho... Não trabalho... Tipo... Como eu trabalhava antes... Que às vezes... Eu tinha que contar certinho... Eu vou ter hoje... Uma hora e meia pra dormir... Duas horas pra dormir... Quando eu tinha duas horas... Duas horas e alguns minutos pra dormir... Que assim... Um... Cinco minutinhos pra mim era... Era como se fosse ouro... E... E eu não conseguia ter nada... Assim mesmo... Ainda me faltava... Hoje em dia se pintar... E... Hoje em dia não... Hoje em dia se... Eu consigo trabalhar... Trabalho bastante... Porque eu tô numa... Numa cidade grande... Né? Às vezes depende de ônibus... E às vezes acaba... Tando menos em casa... Por esse motivo também... É... É... Eu não escolho o trabalho... Sendo honesta... Eu pego... Eu não... Busco... Depender do homem... Se precisar depender... Financeiramente... Eu... Busco... Né? Eu vou... Trabalho... Uma nova mensagem... Foi recebida... De caixa postal... A mensagem... É... É... Minha mensagem... E... E o... Assim... Se precisar trabalhar... Hoje em dia eu não trabalho fixo... Mas assim... Eu tento arrumar vários tipos de renda... Assim que me... Me... Que que eu posso no momento... Mas assim... Eu não escolho o trabalho... Que eu... Que eu posso fazer a mais... Vai morar em outra cidade... Não escolhe o trabalho... Sendo honesto... Eu trabalho... Mas... Tenha um propósito... Não se mate... Não corra atrás de dinheiro... Mas... Busque... Propósitos... Busque... Melhorar... Não piorar... Busque... É... Dar valor... Ao teu pouco... E ao teu muito... Né? Tem muito... Divide... Usufrui um pouco... Outro pouco... Você guarda... Pra algum propósito... Ou ajude alguém... Que tá precisando agora... Sem deixar que falte pra você... Primeiramente... Né? É... Comprou... Vai comprar algo? Comprar com sabedoria... Né? Principalmente... Muitas pessoas que vêm... Pra Curitiba... Elas vêm... Pra... Trabalhar aqui... Ganhar o dinheiro... E ajudar a família... Em outra cidade... Isso acontece muito também... Então... Saiba... É... Reconhecer... Reconhecer... A tua posição hoje... Consegue morar em um lugar... Consegue comprar... Algo... Uma casa... Ou alugar... Algo assim... Maior... Que não vai... Atrapalhar todo o propósito teu... De ajudar a tua família... De viver... Bem... De... De... Conseguir... Guardar... Alguma renda... Beleza... Mas... Se você... Não tá com aquelas condições... Acabou de chegar... Pegue... Guarda... Economiza... More em um lugar pequeno... Mas... Assim... Que... Que você possa... Tem condições de entrar... De sair... É... Com segurança... É... Possa... É... Trabalhar em... Em vários horários... Sem... Sem... Se prejudicar... Sem... Ah... Sem gastar muito... É... É... Evita ficar saindo... Principalmente pra farra... É... É... Busque... Comprar... Ter o bom... Do melhor pra comer... Pra vestir... Mas... Assim... Procure pesquisar... Lugares baratos... Coisas baratas... A hora... E guarda-se em reserva... Então... Eu quero aquele dia especial... Pra comprar esse daqui... Que eu tô com vontade... Mas é mais carinho... Então... E... Economizar também te ajuda... A... A... Usufruir do melhor também... Né... Ah... Hoje eu quero vestir algo melhor... Então... Tipo... Aí você sabe que você vai ter aquele dinheiro pra comprar... Ou pra comer... Mas que não te atrapalhou em nada... Por isso que é bom ter a disciplina também... A disciplina financeira... A disciplina psicológica... A disciplina no dia a dia... Você sabe que você vai sair... Vai gastar muito... Né... Que tem muitas pessoas que elas vêm... Ganham... É... Cartão pra se alimentar na rua... Ou se alimentar... Ganha tipo assim... Por exemplo... Deixa eu voltar... É... Ganham salário... E... Recebem cartão... Pra de alimentação... Por exemplo... Que nem já aconteceu comigo... Às vezes... Aquele cartão não durava nem... Tipo... O primeiro dia que pegava... Já aconteceu... Já gastava... Já acontece isso muito... Como já aconteceu comigo... Se você ganhou... Se você tá trabalhando fixo... E ganhou um cartão... De alimentação... Que metade você paga... Outra metade... A empresa que paga... É... Busque comprar algo... Que você faça na tua casa... Ou que seja... Que renda mais... Assim você vai tá economizando... Vai durar pro mês todo... Às vezes vai sobrar pro outro mês... Que vai acumular... E se ajuntar com outro mês... Aí aquilo ali só vai crescendo... Tente fazer... Que nem eu falei... Andar... Andar... Os... Itens básicos pra andar... Com mochila em Curitiba... Tanto pra trabalhar... Como pra passear... É... É... Um dos itens também... Que é muito bom ter... É um lanche... Um lanche... Fruta... Ou até comida também... Marmita, né... Feita em casa... Você compra... Faz em casa... Vai render mais... Você vai comer na rua... Não vai gastar na rua... Se gastar também... Vai ser... Vai ser... Planejado... Né... Vai ser... Um dia... Uma hora... Um momento... Planejado... Isso vai te ajudar... A economizar... Muito mais... Vai... Vai alugar algo... Aluga algo... Que seja seguro... Mas barato... Não vai pegando qualquer coisa... Que nem... Uma vez eu fui morar no centro... Paguei absurdo no centro... Mas que era algo assim... Que... Aqui onde eu moro hoje... É simples... É num bairro... Mas é simples... Mas... É... É... É simples... Mas de muito mais qualidade... Do que eu pagava caríssimo... No centro... Então... E enchia minha boca... Assim... E às vezes faltava ainda... Às vezes o salário não dava... Por mês todo... Por mais que trabalhava em dois empregos... Ainda faltava... Assim... É... Ai... Eu moro no centro... Não importa onde você mora... Mas saiba... Morar... Em outra cidade... Com propósito... Com sabedoria... Vai morar em... Vai... Vai morar no bairro... Praneje seu dia a dia... Pra que você no processo de casa pro trabalho... Não fique gastando na rua... Pra que você saiba descansar bem... E ter... Outros planos de renda... Nesse caminhar... Vou dar um exemplo... Eu poderia fazer isso... Porque eu venho do produto físico... Também... Que é uma das minhas rendas... Mas eu não faço... Então... Isso me falta atitude... Mas... Nesse processo... Mas assim... Se eu for... É... Eu apresento meus produtos... Pra uns clientes... Se eu vou na casa de um cliente... Eu já pergunto... Você quer que eu leve tal coisa? Muitos... Muitos aceitam... Todos não aceitam... Mas assim... É a minha fonte de renda também... Hoje em dia... Mas o que eu vejo assim... Por exemplo... Uns são... Porque tem um propósito... Outros é mais... Pra gastar com farra mesmo... Mas... É... É uma boa dica... Pra quem vem... Pra... Pra Curitiba... E quer ter uma renda... A mais... Mas não... E não tem vergonha nenhuma... Só que... Tipo... Só tem aquele... Aquele tempo... De casa pro trabalho... De casa pro trabalho... Né? E eu vou dar uma dica... Se depende de ônibus... Leva uma bala... Um doce... Um... Uma batata frita... Uma banana frita... Qualquer coisa que dê pra você vender avulso... Que você... Que você... Sabe que você vai conseguir oferecer... Que você... Vai conseguir levar do processo entre o... A casa e o trabalho... No... Né? Que tem muitas pessoas vezes que passam por vários terminais... Opa... Batei aqui... Por vários terminais... Pra poder... É... Chegar... No trabalho... E vice-versa... E desse processo... Cada ônibus que a pessoa passa... Cada ônibus que a pessoa tem que pegar... Ela sai vendendo... Não pode... Mas com sabedoria você entra no ônibus... Ou até mesmo se você tiver que caminhar... Várias ruas... Pra poder... Chegar até o teu trabalho... É... O teu trabalho... Ou tua casa... Sai oferecendo... Ou... É... Vendendo algo... Sai oferecendo assim... Com sabedoria... É... Chamando atenção... Sem perturbar... Porque dentro... Principalmente dentro do ônibus... Além de não poder... Mas muitos fazem isso... Dá uma renda a mais... Se você souber... É... Convencer a pessoa de comprar... Sem incomodar... A pessoa que tá ali cansada... Também dentro do ônibus... Você consegue vender muito... Muito mesmo... Então... Isso já é uma boa renda... Pra quem... É... Porque vem muitos estudantes também... Só pra trabalhar... Ou só pra estudar... Ou pra estudar e trabalhar... Outros vêm pra formar família... Então... Nunca tenha uma renda só... E isso ocupa também a... Ocupa mais a mente da pessoa... Não deixa a pessoa entrar com depressão... Ou ficar... Ou se sentir sozinho... Na... Numa cidade diferente... É... É... Procure saber que você não tá... Coloca uma coisa na tua cabeça... Você não tá... No meio das tuas amizades que você cresceu... Você não vai estar... Na cidade natal sua... Que você é acostumado... Você não vai estar... No clima que você é acostumado... Então... Saiba... Valorizar... Tudo... O clima... Saiba... Valorizar... A cidade... Saiba... Valorizar... As pessoas... Que são diferentes... Daquilo que você tá acostumado a ser... Ou a ver... E que tudo vai dar certo... Tudo vai começar a caminhar... É... De forma pra melhor... Em todos os sentidos... Né... Aí... Que nem... Hoje... Hoje eu tô aqui em casa... Mas... Graças a Deus... Eu tenho que comer... Tenho que vestir... Não dependo de ninguém... Posso trabalhar... Tanto online... Como... Fisicamente... E... Se eu tiver no meio de milhares de pessoas... Eu vou estar bem... Se eu tiver sozinha... Eu vou estar bem... Porque hoje em dia... Eu já tenho uma cabeça... Totalmente diferente... De quando eu cheguei em Curitiba... E... Tudo eu criticar... E... Tudo eu me fazer de vítima... Né... Por mais assim... Que tivesse motivos... Que às vezes... Por mais que você tenha motivos... Não se faça de vítima... Não fique se vitimizando... Não fique... Dependendo de ninguém...